Esse é o DJ Holanda, tá lançando a nova moda É o DJ Holanda Ima de piranha 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 He's back! Ima de piranha 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 Quem com a banda trava na ponta da pique na banda? Ai você ta no palhaço 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 Naquele pique, só por um brabo, chamou de proibido, porque o vizinho é rápido Condenação perfeita, sai de ser medido, agora é como a mulher viciou Pra tudo curtir na onda, naquele pique, só por um brabo, chamou de proibido Pra tudo curtir na onda, naquele pique, só por um brabo, chamou de proibido